Jaya Hare Krishna, Jaya Gurudeva, sejam bem-vindos a todos para mais um episódio de Sábios Diálogos, hoje onde vamos receber um grande amigo de longa data, que é professor de yoga, atleta de Kung Fu por muitos anos, nosso querido amigo Mahamuni, de Curitiba, e hoje eu estou aqui na companhia especial também do meu irmão, Jaya Vendavana, então é uma honra estar aqui de volta conversando com grandes amigos, com meu irmão, e com vocês também. Então, Jaya Vendavana. Então, oi Mahamuni, tudo bem? Como você está? Tudo bem, Jaya. Tudo bem, Dira. Eu agradeço aqui o convite de vocês, que estão participando desse podcast. E considerarem aí que a minha caminhada tem talvez algum valor aí para ser compartilhado, né? Agradeço muito o convite. Sabe que o prazer é todo nosso, né? Bom, todo mundo sabe aqui, muita gente te conhece já, você já é bem conhecido no movimento Hare Krishna tem bastante tempo, né? Mas também, como hoje tu é professor de psicologia, tu também atuou em várias áreas, mas como começou a sua jornada espiritual? Tipo, o que foi que te deu esse clique, assim, em qual dos movimentos de yoga ou de Kung Fu que... ou de algum outro meio espiritualista que você se interessou em começar a ativar essa sua espiritualidade dentro do Hare Krishna? Primeiro, eu acho, assim, que a minha espiritualidade, ela foi algo sempre presente em toda a minha vida. Lembro, desde criança, eu tive uma educação religiosa, principalmente dentro da tradição protestante, né? A minha família toda sempre foi da Igreja Batista. Meu pai era diácono da igreja, então, muitas vezes, quando o pastor não estava presente, era ele quem dava a... conduzia, né? Os sermões, né? Como se diz ali dos cultos. E a minha mãe, ela era a professora da... da escola bíblica dominical, né? Que é, assim, a parte que ensina a Bíblia para as crianças. Então, desde muito pequenininho, eu cresci recebendo essa orientação dos meus pais, né? Fiz essa formação bíblica ali com a minha mãe. E... E desde a minha infância, esse tema da espiritualidade sempre foi muito... muito presente, realmente, na minha vida. Eu me lembro de me interessar muito por esses assuntos espirituais e religiosos. Eu lembro que, ainda criança, eu enchia a minha mãe de perguntas a respeito de Deus. Eu estava tentando, né? Fazer ela me explicar como é que era Deus. Depois houve um período na minha adolescência... Curto período na minha adolescência, onde esse tema da espiritualidade não esteve muito presente. Mas... Quando eu estava ali por volta de 18 para 19 anos, eu sofri um acidente. Foi uma situação, assim, bem divisora de águas na minha vida. Porque... Foi um acidente muito inesperado e muito, assim... Algumas coisas misteriosas envolvendo esse fato. Aconteceu que num belo dia dos finados, né? Imaginem, assim, bem no dia dos finados, né? Que é o dia dos mortos. Qual idade você tinha nesse evento? Eu estava com 19 anos, porque isso foi no ano de 2000. Foi no ano de 2000. Então, no dia dos finados, eu sofri um atropelamento. Eu previ esse acidente num sonho que eu tive na noite anterior. E meu avô também previu um acidente comigo. No caso do sonho dele, foi pior, porque o que ele sonhou era um acidente fatal, né? E aí, no caso, eu sofri esse acidente. Tive poucas lesões no corpo, mas uma fratura bem considerável ali na coluna. Eu me lembro, assim, que ter passado por essa experiência do acidente, ter sobrevivido a isso, isso realmente aguçou muito o meu desejo de me dedicar a um caminho espiritual e, de alguma maneira, trabalhar com isso ao longo da minha vida. Nessa ocasião, eu já tinha feito a escolha pela psicologia, eu estava na faculdade, estava no segundo ano da faculdade de psicologia, e estava começando a me interessar pelas tradições orientais. Então, após esse acidente, essa minha busca se intensificou. Eu tive um tempo ali onde eu me dediquei ao budismo tibetano, por um curto período, até que aí eu fui, ao mesmo tempo, encontrando o yoga e os devotos, né? A consciência de Krishna. E calhou de que nessa época, né? Em que a gente, no caso, eu era amigo de um grande devoto também, o Brahmarsha Das. Naquela época, a gente chamava ele de Zunga. Esse era o nome dele. Eu era o Marcos, ele era o Zunga. E a gente calhou de conhecer a consciência de Krishna juntos. E pouco tempo depois, a gente descobriu que o templo da Isco, em Curitiba, era duas quadras da minha casa. Olha só! A partir dali, eu senti realmente que havia um chamado para que eu participasse mais das atividades do tempo. Isso aconteceu ali por volta do ano de 2001, 2002, quando eu comecei realmente a frequentar bastante o templo em Curitiba. Por circunstâncias também, naquela época, o templo não tinha uma boa hospedagem para os devotos que vinham de fora, especialmente para os gurus, ameaças, e outros devotos que vinham para dar aula, né? E, rapidamente, a gente chegou ali numa formulação onde o meu apartamento, ele se tornaria a hospedagem, né? Dos devotos que vinham para Curitiba. Sim, eu já me hospedei lá também, quando eu viajava com Maharaj Pruschatrai, com a Tchuta, Tchutananda, né? Isso, né? E foi assim que eu fui conhecendo todos os principais, professores dentro da consciência de Cristo, né? Então, recebi na minha casa, muitas vezes, Dhanvantari Swami, Parangati Swami, Purushatrai Swami, que veio a se tornar o meu guru, né? Praçananda Swami, né? Na época em que ele era Sanyasi, a minha casa era praticamente a casa dele. Era um templo a sua casa, né? E isso realmente foi fortalecendo muito o meu vínculo, porque, felizmente, eu tive essa bênção de conviver e testemunhar o exemplo de devotos realmente muito avançados, né? Muito maduros dentro da vida espiritual, quer dizer, né? Então, isso me influenciou muito. Então, foi mais ou menos assim que começou aí essa minha trajetória com consciência de Cristo, Da espiritualidade para a alma geral. Ah, que interessante. E, assim, como eu falei no início também, aqui na apresentação, tu é psicólogo, já lutou com Kung Fu muitos anos, é professor de Yoga, né? É Hare Krishna, né? Mas o que veio primeiro entre Yoga e Kung Fu na sua vida? E que relação isso teve junto também nesse seu caminho? Para conhecer Krishna? Ou para, tipo, de alguma forma, de alguma maneira, assim, com relação à disciplina? O Kung Fu veio primeiro. Ele fez parte de toda a minha infância. Eu comecei a treinar Kung Fu por volta dos seis, sete anos de idade. Eu levei isso adiante até o começo da minha vida adulta. O que me fez deixar o Kung Fu foi justamente esse acidente. O tempo foi se mostrando inviável. Eu continuo expondo o meu corpo a determinados tipos de estresse ou possibilidades de alguns tipos de movimentos que poderiam gerar acidentes. E o meu próprio professor de Kung Fu foi o meu primeiro professor de Yoga. ele também era professor de Yoga e ele me introduziu no Yoga ali por volta do ano de 2001. E também aí eu me encantei com o Yoga rapidamente. Dali realmente eu adotei a prática do Yoga em substituição às artes marciais. Desde então nunca deixei mais o Yoga, porque é realmente um dos principais trabalhos que eu faço. Eu já tenho aí praticamente 20 anos, né? Eu dou aulas de Yoga e conduzo aqui no centro de Yoga chamado Gandiva. Foi um trabalho assim que eu me dediquei sem interrupção ao longo desses 20 anos. A consciência de Krishna veio junto com o Yoga. E aí eu vi que a gente estava ali dentro de uma mesma visão filosófica, né? Que é a cultura védica como é todo. Embora existam algumas críticas dentro da consciência de Krishna em relação a algumas maneiras como se aborda a prática de Yoga, Ratha Yoga, né? Às vezes como se fosse assim um desvio ou uma perda de tempo dentro do caminho espiritual, eu sempre entendi que o Yoga e a consciência de Krishna poderiam ser muito bem integrados. Poderiam trabalhar juntos, um a favor do outro. Sabe que muitos Yogis, eles no fundo são grandes devotos. E grandes devotos... Vamos lá. Grandes Yogis. Então, eu sou muito grato a você, porque quando eu cheguei em Kuit, Tiba, você me recebeu assim de portas abertas, você... Imagina só a situação. Eu saí da FEBEM com a cabeça assim um pouco virada e você como psicólogo me ajudou bastante. Explica essa frase aí, você saiu da FEBEM? É, eu expliquei isso aí. Então, aconteceu... Para quem não sabe, eu trabalhei... Aconteceu que eu trabalhei como agente da FEBEM. lá na FEBEM, eu trabalhei algum tempo. E só que a gente acaba tendo muita... Vendo muita violência, você acaba pegando e tratando com pessoas muito negativas. E eu resolvi sair, vir para Curitiba. Aí, nisso, eu cheguei aqui e o Mahamone logo me recebeu. recebeu e foi muito legal porque a gente pegou... Embora ele... Nós não tínhamos sessões, assim, psicólogo e pessoa que está com problemas, mas o Mahamone, ele pegou aí com... Assim, com muita paciência. Eu acho que ele acabou me ajudando bastante, sabe? Eu sinto que eu saí uma pessoa melhor. E acontece que, inclusive, eu peguei e resolvi, peguei e fazer... Já tinha começado uma faculdade em São Paulo, etc., mas falei assim, deixa eu terminar aqui, no Paraná. E agradeço muito ter feito parte desse... desse hall de pessoas que moraram com você. Né? E sobre isso, você... Quando você entrou no movimento, quando você conheceu, você sentiu muita diferença, diferença, assim, da sua vida para a questão atual, assim, porque a consciência de Krishna tem várias coisas que são diferentes, por exemplo, alimentação, tem o fato de a pessoa ter que acordar cedo. Qual foi a diferença que você sentiu? Eu acho que, em geral, tudo... Como o Dira havia explicado, né? Essa questão mais da disciplina, sempre foi uma coisa que me atraiu. Então, uma prática espiritual que envolvia também uma determinada consciência alimentar, né? Uma prerrogativa do dormir cedo e acordar cedo, que é uma das coisas que o meu guru enfatiza muito. O Traia Soma, ele sempre diz que o segredo da vida espiritual é dormir cedo e acordar cedo. Essas coisas sempre me atraíram. Elas, pra mim, sempre fizeram muito sentido. Considero que não modificou muita coisa na minha vida porque, como eu já havia dito, eu vinha dessa questão das artes marciais e da disciplina, né? Na verdade, o que mudou mais pra mim foi a relação com esse aspecto mais festivo que existe na consciência de Cristo. Confesso pra vocês que, pra mim, é mais fácil lidar com a disciplina do que com esse outro lado que é esse lado mais festivo, né? Envolve, às vezes, um pouco mais a dança, a brincadeira, certas comilanças que podem acontecer ali, né? Nos dias de festivais. Eu confesso que isso foi um elemento um pouco mais novo, digamos, né? Pra mim. Eu sempre vislumbrei os caminhos espirituais como coisas um pouquinho mais austeras, com realmente muita disciplina e a consciência de Cristo, ela quebra um pouco isso, né? Por esse aspecto mais festivo que tem ali. Nossa, que tema interessante. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso porque até, tipo, tô falando assim em forma de literatura, de filmes, sempre quando mostra esse estereótipo do monge, do religioso, é sempre essa coisa muito austera, é sempre muita penitência, é sempre muita... Mas tu, pelo fato de já ter vindo de duas disciplinas que são bem... são rígidas mesmo, né? Assim, com relação à disciplina, tu viu, assim, dentro do Hare Krishna, assim, uma coisa assim mais festiva. Interessante esse ponto. Gostei de ouvir isso. Sim. Acho que isso foi bem importante, como eu acredito que é muito importante pra muitos dos devotos que começam na consciência de Krishna, especialmente enquanto jovens, às vezes na adolescência, na juventude, porque permite realmente dar expressão pra esse lado, que é um lado muito presente na vida de um jovem, essa questão das festas, da brincadeira, da diversão. Então, essas são memórias que eu guardo com muito carinho, dos primeiros anos ali que eu tive de convivência mais intensa com essa dinâmica de templos, festivais. E quando tu procurou a yoga, você estava mais interessado na questão dessa parte de meditar ou mais na parte física mesmo? Qual foi a sua intenção entrando na yoga e como isso te ajuda dentro da sua disciplina, digamos assim, religiosa? eu diria que o yoga ele atendia todos os meus anseios, porque tinha tanto essa parte física que me interessava pela questão da saúde, da promoção da saúde, quanto principalmente a questão filosófica, a questão a respeito do funcionamento da mente, o yoga ele tem algo muito profundo de psicologia, então como eu era um estudante de psicologia isso me atraia muito, o aspecto da meditação certamente, tudo isso me atraia ao mesmo tempo, e é isso que sempre me encantou muito no yoga porque ele oferece todas essas coisas ao mesmo tempo, uma boa base filosófica, psicológica, práticas que vão desde o cuidado com o corpo até a meditação que são práticas de autorrealização espiritual, né? Eu sempre vi o sistema do yoga como uma coisa muito completa muito abrangente e é dessa forma que eu ensino yoga. Diga, Jair. Quando você começou com o processo de yoga, você percebe que existe vários processos de yoga, existe várias linhas filosóficas do processo de yoga. Qual que é a linha filosófica principal? É de Krishna Ramacharya? A sua? Sim. Depois de ter tido alguns professores de yoga aqui no Brasil e ter percebido que em geral o yoga ele é ensinado de uma forma mais, vamos dizer assim, meio solta, né? As pessoas aprendem como uma técnica e não necessariamente como um caminho espiritual completo. E mesmo quando elas tentam ver o yoga como um caminho espiritual, ainda assim, é muito precário, muito fraco. Porque em geral a gente vê que o yoga ele não é ensinado como é ensinado as grandes tradições assim, como Vaishnavismo ou mesmo outras linhagens quando a gente pensa, né? A tradição do Shantaracharya, do que a gente chama de Mayavades, né? Ou mesmo os budistas. Independente do julgamento que a gente faça dessas filosofias, são tradições muito antigas e que são preservadas, né? Por um sistema de parampará rigoroso que dá para essas tradições assim, uma profundidade, uma autenticidade. Isso a gente não encontra muito no yoga, não no yoga moderno, né? O yoga ele virou uma técnica geralmente assim, que vai mais para o lado físico e vai sendo ensinado assim, de uma maneira muito solta, Desvinculada de uma tradição espiritual mais profunda. Então, quando eu encontrei a tradição do Krishnamacharya, quem foi o Krishnamacharya? Foi um grande yoga do século passado, foi um dos grandes responsáveis pela revitalização do yoga na Índia, né? Depois de todo aquele tempo de colonização britânica, que fez com que a cultura védica ficasse um pouco mais abafada, né? E ele vinha realmente de uma linha de sucessão discipular muito genuíno, né? E uma das outras coisas que me atraiu muito na tradição do yoga de Krishnamacharya é porque ele também pertence à tradição Vaishnam. Para quem não sabe, o Krishnamacharya ele é de uma mesma família e remonta ao Yamunacharya. O Yamunacharya foi um dos grandes Vaishnamas lá do século 9, né? No século 9 ou 10. Ele foi o antecessor de Ramanujya, né? Foi quem fundou ali a tradição Krishish Tadweida, que é a tradição Sri Vaishnava, né? Que é a primeira grande Sampradaya Vaishnava. Então, o Krishnamacharya ele é da mesma família do Yamunacharya, que remonta à mesma família de um grande Yogi chamado Nathamuni. Ele foi um dos principais Álvars. Os Álvars foram grandes Vaishnavas do sul da Índia, né? Muito antigos. E a tradição de Yoga de Krishnamacharya vem, né? De todo esse histórico do trabalho da tradição dos Álvars, da tradição desse grande Yogi Nathamuni, o Yamunacharya, e o Ramanujacharya. Então, ele é um grande representante da Sri Vaishnava Sampradaya. Isso foi uma das coisas que realmente me cativou muito também no trabalho do Krishnamacharya. Então, ali eu vi uma tradição de Yoga que estava completamente respaldada, fundamentada, uma tradição antiga e totalmente autêntica, né? Então, Mahamuni, me diga uma coisa, como foi a sua primeira ida para a Índia? Porque realmente você deve ter ido em escola de Yoga, deve ter participado lá, e você sentiu muita diferença entre o Yoga praticado aqui e lá na Índia, no berço? Uma das grandes motivações para eu ter feito a minha primeira viagem para a Índia foi justamente conhecer o Krishnamacharya Yoga Mandiram, que é o centro dessa tradição de Yoga lá no sul da Índia, na cidade de Chennai. Também chamada de Madras. Então, na minha visita para esse centro, eu realmente assim, confirmei, né? A seriedade com a qual eles ensinam Yoga, pude ouvir muitas aulas muito boas também sobre a tradição de Viva e Jinnava, tive o contato com um grande professor que foi o Sri TKV Desikachar, que foi o filho do Krishnamacharya, né? O Krishnamacharya faleceu ali no início dos anos 80, e o Desikachar, na primeira vez que eu fui para a Índia, ele ainda era vivo. Tive a chance também de ter algumas aulas com ele. Poucos anos depois, ele veio a falecer. E uma segunda grande motivação que me levou para a Índia foi o Ayurveda. Aí, nessa época, eu já estava também estudando Ayurveda e tive contato também com uma família muito dedicada, né? Ao ensino do Ayurveda na cidade de Pune, na Índia, em Pune existe uma grande academia de Ayurveda, de onde vieram muitos profissionais renomados, como Deepak Chopra, Dr. Vasant Lad, muitos outros médicos importantes do Ayurveda que fazem um trabalho assim, países ocidentais, né? Eles vêm dessa academia. e eu tive a chance também de estudar com professores muito bons dentro de uma família, né? A família dele, Dr. Avinash Lili, Dr. Nanda Lili. Fiz um vínculo muito, muito pessoal com eles, tive a chance assim, de morar na casa deles durante esse período que eu estive lá. Isso também foi uma experiência muito rica, né? E além disso, a minha primeira viagem para a Índia, ela também contou com um estudo de Vastu Shastra. Vastu Shastra, para quem não conhece, é aquela arquitetura védica, né? Então, eu tive um bom professor de Vastu Shastra aqui no Brasil, um indiano que veio aqui para o Brasil, o nome dele é Sandeep Garg, e ele também me recebeu na casa dele, eu pude passar alguns dias com ele, estudando, ele também gentilmente me levou até Haridwar, Erishikesh, ele me acompanhou ali no meu primeiro banho do Ganges, né? Então, foi uma viagem muito rica, assim, eu fiz um reconhecimento de várias tradições, como Yoga, Ayurveda, Vastu Shastra, nessa primeira viagem à Índia, e, culminou, né, com a minha ida também para Vrindava, né? Eu tive ali uma boa experiência no Krishna Balaramandir, tive a chance e a oportunidade de tocar no Bajin 24 horas, e também nessa ocasião pude fazer o Parikramanir de Govardhana, a visita à Orada Kundra, foi uma viagem realmente muito especial. essa viagem aconteceu no ano de 2009. Que maravilha. Sabe que, sempre que eu ouço, eu não sou muito entendido de Yoga, eu já fiz Yoga há um tempo, né? Até uns dois anos atrás, eu queria perder vários quilos, né? Eu não conseguia uma atividade física, assim, que eu conseguia fazer, né? E eu comecei com a Yoga, então, deu super certo, eu perdi vários quilos em poucos meses, assim, claro, tudo, né? Yoga, dieta, dieta, mas a minha pergunta é a seguinte, eu, como não entendido de Yoga, o que eu conheço é a Hatha Yoga e a Shtanga Yoga, e sempre que a gente procura uma academia, assim, ah, eu quero fazer Yoga para melhorar algumas, a questão de saúde, e no corpo, tudo, né? Mas quando, por que, assim, estou perguntando isso, porque realmente eu não conhecia essa linha de Krishna Ramacharya, né? e então, assim, parece que ela tem uma pegada, assim, mais filosófica, né? Ao que parece, se eu não estou enganado, né? Do que essa questão de corpo, 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 né? Sim. Eu recomendo muito a leitura do livro O Coração do Yoga. Esse livro foi escrito pelo Desikachar, esse grande professor, filho do Krishna Ramacharya. ele é reconhecidamente um dos livros mais estudados, assim, nos cursos de formação de Yoga mundo afora. Mesmo pessoas que não são diretamente da linhagem do Krishna Ramacharya, estudam muito esse livro, porque ele é muito bom. E esse livro nos dá uma perspectiva muito boa da filosofia do Yoga. A filosofia do Yoga, ela está no Yoga Sutra de Patanjali. Essa é a grande obra que define, né? O que é a filosofia do Yoga. Como vocês sabem, na tradição da Índia existem seis grandes Darshanas, que são seis grandes escolas filosóficas. A gente tem ali o Nyaya, o Vashashika, o Sankhya, o Yoga, a tradição Mimamsa e a tradição de Vedanta, né? O qual se inclui o Vashnavismo? Então, assim como no Vedanta, o texto principal, né? A grande autoridade do Vedanta é o Vedanta Sutra, escrito por Vyasa Deva. E a gente aqui, como Vashnavas, né? A gente estuda o Bhagavata Purana como uma maneira indireta de estudar o Vedanta Sutra, né? Porque todo o ensinamento do Vedanta Sutra está explicado ali no Bhagavata Purana. Da mesma forma, a filosofia do Yoga, ela está toda sistematizada no Yoga Sutra de Patanjali, que é uma grande escritura. É importante realmente conhecer essa escritura. E esse livro que eu recomendei, O Coração do Yoga, ele é, assim, o ensinamento do Yoga Sutra de Patanjali mais mastigado, mais elaborado, né? Então, é uma leitura fácil, muito agradável, onde a pessoa vai entrar em contato ali com todos os principais ensinamentos do Yoga Sutra. Recomendo muito esse livro. Para quem não conhece o Yoga Sutra de Patanjali, como você explicaria, porque ele começa, ele começa os mantras a falar, tá, Yoga no Shasana, agora vamos falar o que é Yoga. Então, como você pode explicar, assim, para alguém que é leigo na questão do Yoga Sutra? O que ele seria? Porque até agora nós não conversamos ainda sobre Yoga. Esse é o primeiro dia que estamos falando sobre Yoga. Então, Mahamuni, como você explicaria? Como toda escritura, ela requer ser estudada sobre orientação de um professor. Então, assim como nós, Vaishnavas, estudamos a Bhagavad Gita sobre orientação de um guru ou professores, né, devotos que sejam mais experientes e costumam dar as aulas. No caso da tradição Gaudia, né, a gente costuma estudar principalmente a Bhagavad Gita de Pravupada, mas também, às vezes, outros comentários, né, dados por outros acharas, como Vishwanatha Chakravarti. Da mesma forma, o Yoga Sutra, ele requer a orientação de um professor para ser estudado. Existem bons comentários do Yoga Sutra. Eu mesmo poderia indicar essa versão aqui que é a versão da nossa tradição do Krishnamacharya. Ele foi comentado recentemente por um grande professor chamado Franz Murtz. É um livro, assim, a pessoa pode fazer uma leitura introdutória dele, mas para realmente compreender essa escritura é importante estudar sobre a orientação de um professor. E é isso que a gente tenta fazer aqui na nossa linhagem quando a gente ensina Yoga. A gente não vai ensinar só a questão das técnicas, né, de Asana, Pranayama, meditação, Japa. a gente vai ensinar junto a escritura do Yoga Sutra para que a pessoa possa conhecer realmente os ensinamentos. Então, essa é a orientação que eu daria, né, uma pessoa que realmente se interessa por conhecer melhor o Yoga Sutra deve buscar um bom professor e aí estudar essa escritura sobre orientação de um professor. O padre usava muito esse termo, né, que é o autorizado, né, ele dizia assim, né, uma escritura autorizada, um comentário autorizado, né, que é isso, né, é porque está vindo de um parampará. Então, a maneira como aquela escritura é ensinada, é comentada, ela é legítima. Você vem de uma linha de sucessão disciplinar. Então, é bem importante a gente ter um contato com um professor autorizado, né, para poder realmente ensinar essa escritura. E quando alguém, por exemplo, em Curitiba, ela quer conhecer mais, ela se interessa em conhecer essa linha de Yoga, como que ela faz? Aqui em Curitiba, a gente tem muitos professores bons formados dentro dessa linha, né, porque essa formação aqui em Curitiba, ela acontece já desde o ano de 2009. Então, já foram quatro turmas formadas, né, dentro dessa linhagem. O nosso curso de formação de Yoga, ele tem uma duração de três anos. Ao longo desses anos, a pessoa estuda a fundo o Yoga Sutra, decora os versos do Yoga Sutra. Então, assim como os devotos decoram os versos, principalmente da Bhagavad Gita, né, existe ali um número de versos principais que, em geral, a gente estuda e decora. O Yoga Sutra, ele também é um texto cantado e a gente vai decorando os sutras, né, esses versos. Então, existem bons professores aqui em Curitiba. Eu, particularmente, estou falando aqui da minha escola, né, que é o Gandiva Yoga, que é justamente onde acontecem os cursos de formação, mas não só aqui, né, como também em outras escolas em Curitiba, existem bons professores ensinando esse método de Yoga, como, por exemplo, o Ricardo Prats, que é um bom professor, também amigo nosso, foi aluno de sânscrito do Jai. Você lembra dele, Jai? Ricardo? Maravilhoso. É. A gente tem e outros colegas, tá, o Rafael Burato, Cris Freitas, o Jari. Tem várias pessoas aqui que fizeram um bom estudo dessa tradição e tem, assim, uma boa base de Yoga Sutra para ensinar. Então, essa é uma forma como uma pessoa em Curitiba pode aprender sobre esses métodos de Yoga. Tá bom. Mamuni, você pode explicar um pouquinho mais sobre o Ayurveda? Você falou, assim, sobre o Ayurveda, mas o que que é isso? Por que que alguém deve seguir? O que que são as regras, normalmente, do Ayurveda? É só uma questão... Eu não posso ir no nutricionista e resolver meu problema? O Ayurveda é uma tradição milenar. Ela remonta lá desde o período védico. e envolve um conhecimento muito profundo a respeito do ser humano. O Ayurveda, ele tem essa visão de como a energia espiritual se relaciona com a energia material. Ele vai pensar a saúde em termos espirituais, mental e físico. É muito diferente de uma medicina apenas. Agora, é claro, o Ayurveda, ele também tem, né, todo o espectro de tratamentos da medicina. Tem a parte, por exemplo, de psiquiatria, tem a parte de clínica geral, tem a parte de otorrinolaringologia, tem a parte de cirurgia. O Ayurveda, ele abrange todos esses aspectos. e ele vai falar muito a respeito de como não só promover a saúde, mas também essa longevidade e nos permite fazer um maior aproveitamento, né, do nosso tempo de vida para a nossa autorealização espiritual. eu considero que o Ayurveda, ele tem uma visão de saúde que é uma visão muito mais completa, né, e mais bem elaborada do que apenas essas especialidades médicas que a gente tem hoje. Eu diria, assim, que a medicina moderna ela é muito boa para tratar problemas agudos, né, se você está num momento de crise, você precisa assim, de um tratamento rápido, como passar por uma cirurgia, ou ter um tratamento por uma infecção, né, nesse sentido a medicina ela é muito boa, importante. Agora, quando se trata de promover saúde, longevidade, vitalidade, tendo que a medicina ela não seja talvez tão bem desenvolvida nisso como é o Ayurveda. Justamente por ser um sistema muito antigo, por vários dos conhecimentos ayurvédicos eles não terem sido descobertos de forma empírica, mas sim revelados. A gente está aqui numa cultura que acredita muito nesses conhecimentos revelados, né, aquilo que, assim, o ser humano ele não tem condições de descobrir sozinho. recebe esse conhecimento como uma revelação de planos superiores, né, o Ayurveda é um conhecimento revelado. Entendi, ou seja, a medicina ayurvédica ela trabalha mais na profilaxia, né, tipo, você vai fazendo um tratamento tipo, durante a vida que vai te evitar vários futuros problemas, seria isso? Também. Ela serve tanto para tratar doenças já instauradas, como pode também ser um excelente sistema de prevenção de doenças, né. Entendi. Deixa eu falar uma coisa, assim, eu te conheço já há muitos anos, há mais de 20 anos que eu faço, e, assim, a maneira que tu fala super sereno, super tranquilo, calmo, eu acho até curioso, assim, porque hoje a gente tem uma, a vida moderna ela é muito agitada, tipo, você está sempre com vários problemas, então isso acaba que acaba passando mesmo para a afeição da pessoa, né, então, como a gente consegue incorporar os ensinamentos da yoga nessa vida moderna e agitada hoje? Esse é um tema mais complexo, né, a gente sabe que a gente está na Kali Yuga, e a Kali Yuga é uma era bastante tumultuada, né, acredito que desde o início da Kali Yuga esses tumultos vêm aumentando e principalmente agora, mais recentemente com a era digital, essa aceleração da mente, né, ela realmente está ganhando força, então eu vejo que as pessoas elas estão realmente mais agitadas, mais dispersas, tanto quanto desfocadas, esquecidas, distraídas, né, e o nível de ansiedade vem aumentando muito realmente no mundo. No século passado, pouco tempo atrás, 20 poucos anos atrás, a gente estava no século passado, né, e a gente dizia ali naquele século, foi ali que eu comecei a estudar psicologia, que a depressão foi o grande mal do século. Não sei se vocês ouviram esse termo, né, depressão era o mal do século. No século passado? No século passado. Esse século, né, a gente está aqui no ano 24, né, certamente a ansiedade, ela se tornou o mal do século. Os transtornos de ansiedade, eles estão realmente muito presentes, né, e junto com isso tem toda essa aceleração da vida, né, isso na filosofia vética a gente chama de irádias, essa energia de irádias está muito aflorada. E realmente não é uma coisa simples uma pessoa, digamos assim, driblar essa condição, né. Eu diria assim que se uma pessoa ela não tiver uma dedicação para algum tipo de caminho espiritual, caminho de autoconhecimento e práticas regulares mesmo de meditação, eu diria que assim é difícil escapar, né, dessa aceleração, dessa agitação, da vida. Então, esse trabalho que a gente faz, né, seja como, não gosto muito dessa palavra, mas vou usar, né, pregadores, né, consciência de Krishna, professores de yoga, ou como terapeutas, né, esse trabalho ele é muito importante realmente para tentar puxar as pessoas para fora dessa roda, né, dessa aceleração, dessa exacerbação de rádias, né, que está acontecendo no mundo. Então, eu diria assim que a pessoa, é muito válido que a pessoa conheça essa noção dos três gulhas, rádias e sátua, e tente realmente lembrar, né, daquilo que promove e sátua. A consciência de Krishna, a gente fala muito disso, né, a Bhagavad Gita fala disso o tempo todo. Por mais que sátua não seja aquilo que vai conceber a realização espiritual maior, né, não é aquilo que necessariamente vincula a pessoa a Deus ou garante a liberação, sátua é a ponte, né, o trampolim para chegar lá. Sátua nada mais é do que realmente tentar trazer um equilíbrio para a vida, né, na forma como se alimenta, na forma como divide o tempo de trabalho, o tempo de descanso, as horas de sono. É importante que cada um, dentro das suas possibilidades, dentro da sua condição, né, tente introduzir um pouco de sátua na sua vida. Mas aí realmente acaba a tarefa individual, de cada um, né. Diga, Jai. Olha, eu estou muito feliz com a conversa com você, né, sinceramente, é uma coisa assim muito legal que você tem falado assim, porque realmente faz nós refletirmos um pouco mais sobre a nossa vida. Diga uma coisa, você comentou um pouquinho sobre vasto, só que vasto, Shastra, especificamente, você pode explicar o que que é e qual a relação que pode ter com o Yoga. Por exemplo, eu estou vendo você e parece um ambiente totalmente sóbrio atrás de você. Nós vemos a questão ali dos aparelhos de Yoga, onde o pessoal senta, etc. Você pode explicar um pouquinho sobre isso? sobre o vasto Shastra. O vasto Shastra, ele é o que a gente chamaria de arquitetura védica, né? Todos os principais templos antigos da Índia e até outros lugares da Ásia, né, por onde a cultura védica se estendeu, todos eles usavam como referência para a construção desse vasto Shastra. Ele é muito semelhante em alguns aspectos àquilo que a gente conhece mais aqui no Ocidente, que chamam de Feng Shui. Então, Feng Shui é uma tradição já mais chinesa, taoísta, né, que tem essa ideia de que os ambientes eles podem ser mais bem harmonizados, né, mais bem desenhados, que hajam um equilíbrio energético entre os elementos que compõem esses ambientes. E o vasto Shastra tem um conhecimento muito profundo a respeito disso. É baseado ali em toda aquela visão dos cinco elementos, que é uma coisa que permeia toda a filosofia védica, os panchamahabutas, terra, água, fogo, ar e espaço. Todos os nossos ambientes são feitos nesses cinco elementos. Eles podem ser bem harmonizados quando a gente pensa no equilíbrio desses cinco elementos. Essa é a base do vasto Shastra. Você comentou aqui sobre o nosso ambiente, que o Gandiva, nessa escola, ela foi construída sobre os conceitos do vasto Shastra. depois dessa minha viagem para a Índia em 2009, um ano depois, eu tive a oportunidade realmente de construir esse local. E aí eu tentei realmente aplicar todos os conceitos de vasto Shastra que eu havia aprendido com esse professor na elaboração aqui desse lugar. Então, ele realmente ficou um lugar que tem... Primeiro, as pessoas sentem, elas entram aqui e gostam muito, se sentem muito bem nesse ambiente. Eu entendo que não é só por uma questão meramente estética, tem a ver realmente com essa harmonia energética pela aplicação desses princípios do vasto. E o vasto Shastra é a abordagem dele é uma abordagem assim mais com relação a energias, a questão espiritual, uma questão mais holística ou também tem muito dessa parte assim de você aproveitar a melhor luz do sol, o horário que tem a brisa, o vento que faz, o relevo do local que você está construindo. Tem essas coisas também no vasto Shastra? Tem tudo isso, tudo isso. Tem toda a visão assim das características do terreno, o tipo de solo, as direções, né, para onde aquilo está apontando, as inclinações, a posição em relação ao sol, a posição em relação ao polo geomagnético da Terra, né, o magnetismo da Terra funciona nessa direção norte-sul, né, enquanto a linha do Sol é uma linha leste-oeste. Então a combinação desses dois fluxos de energia gera esse efeito ali, né, que vai daí determinar esse quadrante dos elementos. O vasto vincula também com a astrologia védica, então para cada uma das posições dos bons cardiais, existem deidades relacionadas também com aquelas posições, né, quando vai se construir uma uma edificação no vasto chastra, em geral se faz um altar debaixo da Terra para receber essa edificação de cima, a Terra ela é consagrada, existe toda uma visão ali, né, de licença, então tem todos esses aspectos juntos, assim, tudo que vem dos vedas é muito amplo, né, conhecimento muito, muito só lembrando todo mundo aqui de quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, clica no curtir esse vídeo para ajudar a gente no engajamento, né, que a gente vai estar sempre trazendo vários convidados bem bacanas, como o nosso amigo Mahamuni aqui, né, que está nos engrandecendo com bastante informação, assim, muita coisa que eu também não fazia ideia, muito legal, fazendo até agora. Jai. Eu queria que você deixasse também o endereço do Gandiva, e por que que você escolheu esse nome Gandiva? Pode explicar para nós o que significa Gandiva? Nem imagino. Na verdade, não fui eu que escolhi o nome. Na verdade, o Jai está fazendo essa pergunta aí, mas ele mais ou menos sabe da história. Na verdade, eu e o Jai Vrindavan, a gente começou a frequentar o Gandiva juntos, lá nos anos 2003, por aí, né? O Gandiva, ele foi criado por uma amiga, que é a Inês. Ela que foi quem fundou a escola. E ela deu esse nome. O nome Gandiva, inclusive a gente fala errado, né? Porque o certo em que santo seria Gandiva, né? É o nome do arco do Arjuna. Essa palavra, ela aparece ali no início da Bhagavad Gita, quando Arjuna entra na sua crise existencial, né? Diante da situação da guerra, ele, dentro de vários sintomas que ele manifesta, ali, né? Como sintomas de pesar, né? Que ele estava ali, né? Ele solta, né? Ele perde a força e solta o arco, né? Diz assim, ele não consegue nem carregar o seu arco Gandiva, né? Então, esse arco, ele tem ali um, assim, um lugar emblemático, né? Nessa história. ele representa, né? Quando, depois que a Bhagavad Gita termina, né? Quando Krishna termina de dar todas as instituições para Arjuna, ele sente a sua força recuperada e se sente realmente apto para começar a batalha, né? E aí, então, ele se apropria novamente do seu arco. Então, eu acredito que a Inês, ela se inspirou muito nessa história para dar o nome Gandiva para a escola, né? Eu acabei herdando a escola. E onde fica? Atualmente, fica na Rua Paulo Graeser Sobrinho, no site 22, no bairro das Mercês, em Curitiba. Legal. E se eu quiser, eu posso ligar? Pode, pode. eu não tenho o número, eu não me lembro o número de cabeça, o número da escola, mas eu passo o meu número pessoal. Eu vou deixar na tela o número. É, pode ser. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em tudo, tudo, tudo na vida, tipo, a fase mais chata, mais penosa, mais difícil é sempre o começo, né? Em tudo, em tudo, em tudo. Tanto que seja no Kung Fu, na Yoga, na espiritualidade, né? Então, assim, quais são os desafios e benefícios de seguir essa tradição espiritual? Como começa, como mantém? Porque, assim, é difícil começar, é difícil manter. Então, qual seria o desafio para conseguir o benefício, né? Você me fez lembrar agora, Dira, não, a passagem da Bhagavad Gita, né? Krishna diz que existem coisas que inicialmente são doces, como mel, com o tempo elas se revelam amargas, como um veneno, né? E existem outras coisas que parecem amargas no começo e depois elas varnam doces, como mel. Krishna quer dizer justamente isso, que algumas coisas, às vezes, que começam de maneira muito fácil, nem sempre elas vão levar a pessoa para um bom caminho. Obviamente, os sentidos, elas facilmente são inebriadas, né? Por prazeres imediatos, conforto, coisas que são, assim, agradáveis, né? Ao sentido. E um caminho espiritual, ele envolve sempre a pessoa, ela transpor, né? Essa dimensão da mente, dos sentidos, em direção a algo mais profundo, né? O que a gente chama de Budhi. Essa é uma das primeiras orientações de Krishna na Bhagavad Gita, né? Ele diz para o Arjuna que ele deveria se situar nesse Budhi. A gente costuma traduzir Budhi como um intelecto, né? Não há uma tradução tão perfeita para essa palavra. Budhi seria essa dimensão superior da mente, né? que nos coloca acima do agradável e do desagradável. E é o que nos faz persistir naquele caminho que a gente, por discriminação, por clareza, né? Constatou que é o melhor para a nossa vida. Então, a dica que eu daria, né? É que a gente realmente não fique muito apegado àquilo que é meramente agradável ou confortável que a gente possa realmente usar a nossa inteligência para conceber aquilo que a gente pode realmente constatar que vai ser melhor para nós ao longo prazo. E aí, ter persistência nesse caminho. E eu gostaria de concluir com o Mahamuni. Mahamuni, muito obrigado pela sua bondade em participar aqui conosco. A sua conversa é muito relaxante, tranquilizante. Então, eu sei que a partir de agora muitas pessoas que estão assistindo vão repensar a questão do yoga. Eu, particularmente, comecei a estudar para ser professor de yoga nos anos 90 e desisti porque na época eu não tinha encontrado nada que fosse assim, compatível com o meu jeito de ser. E você está mostrando assim que existe opções, etc. Isso é muito legal e agradeço muito as suas palavras. Então, se você quiser deixar uma mensagem final e a todos, eu agradeço muito. Pessoal, já me despeço aqui. Até a próxima. Bom, é isso. Eu queria só agradecer também o convite de vocês e é uma honra estar sendo entrevistado porque isso representa, né, que vocês provavelmente consideram que eu venho fazendo um caminho aí de aprendizados e vivências que possam contribuir com outras pessoas. A minha expectativa é realmente que essa nossa conversa de hoje possa servir de contribuição, de inspiração para quem nos ouve. E fica aqui também o meu carinho, minha gratidão, né, a você, Jai, e você, Dira, que são amigos do coração aí há muito tempo, né. O Jai falou sobre como eu contribuí com ele ali naquela etapa em que ele morou lá em casa, né, há uns anos atrás. Mas eu queria só também frisar que a sua presença naquele tempo ali, a gente dividindo apartamento e as suas instruções, sua maneira de me introduzir também na consciência de Krishna foi muito importante para mim. Isso é uma coisa que eu vou guardar sempre no coração. Tá bom? Então é isso, gente. Eu agradeço muito. Eu agradeço também a sua, a tu ter aceitado vir conversar com a gente. Achei muito interessante, apesar de ter nascido dentro do movimento raro, assim, tem muita coisa que a gente aprende todo dia, né. É impressionante, assim, algumas informações foram maravilhosas, gostei bastante de saber. Gostei muito da sua presença, muito obrigado, Mahamuni, muito obrigado, Jai. E para quem segura com a gente aqui até o final, no final da vinheta vai ter os vídeos que, caso você não tenha assistido ainda, é só clicar. Tá bom? Jai Gurudeva, até uma próxima. Hare Krishna.